Tipo perfeito Vou levar esse afro vermelho daqui Não é? Agora está cheio, João Pedro Vamos chegar ali na Joana das Palmeiras Marinho Vamos ver se é cheio Eu levei de mais ou de mais bacana É a igrejinha? É? É a igreja? É Vai ter cheio lá também Um pouco de assunto Esse povo também Sair para o meu dia de Quarta-feira Na cidade É igual o pessoal de São Pedro Jantando em quatro horas da manhã Hoje é terça Hoje é terça É a Taça da Oaxaca bonita É a Taça da É a Taça da É a Naça da É a Neça da Vem na janela. Engraçado, São Pedro, todo mundo corta a janela. Água de Burarama. Olha a ema ali. Cadê? Na placa. Não é assim, Água de Burarama. É sim, é verdade. Olha aqui, como é que está a cor dessa árvore. Olha só. Que maravilha. Não tem ninguém. Está lá para os fundos. Está lá para os fundos? Então nós temos que ir para os fundos. Joana não veio não? A 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 Joana não veio não. A primeira vez que eu venho na casa de Joana, Joana está travando. Você passou aqui hoje? É Joana. A Joana não veio. A Joana não veio.